O meu papel como presidente do Congresso Nacional, ele precisa mais do que nunca ser um papel de absoluta isenção. Eu não devo ser nem oposicionista, nem governista. Nós temos que fazer a nossa parte, defender a Constituição, estabelecer juntamente com os outros poderes as garantias individuais e coletivas e deixar que o Brasil caminhe. O Senado está funcionando, o Congresso Nacional está funcionando, nós temos cuidado de uma pauta, temos feito propostas para o Brasil para sair dessa crise. A sociedade quer que nós saiamos dessa crise, que nós apresentemos uma saída para o país.